Através das redes sociais, a Mitsubishi Motors lançou nesta semana o novo Pajero Esporte com muito mais tecnologia e inovações. Veja como foi. Mais um lançamento através de uma live em função da pandemia. Desta vez, foi a Mitsubishi do Brasil que lançou esta semana a nova linha do Pajero Esporte, o veículo mais luxuoso produzido pela montadora, segundo ela própria afirma. Para a Mitsubishi, o novo modelo é um carro perfeito para viagens em família, com capacidade para até sete passageiros, que reúne o que existe de melhor em tecnologia e segurança. O modelo tem uma impressionante capacidade 4x4, que permite levar o motorista até onde a maioria dos outros veículos não leva. Com todo o conforto e sofisticação. O Mitsubishi Pajero Esporte chega ao Brasil a partir de agora em duas versões, HPE e HPE-S. O modelo é o mesmo comercializado nos principais mercados da Mitsubishi Motors em todo o mundo e traz design exterior atualizado, mais tecnologia e níveis ainda maiores de conforto e conectividade a bordo. As versões HPE-S e HPE-S são equipadas com moderno motor Mivec 2.4 litros turbo diesel em alumínio com 190 cv e 43,9 kgfm de torque. São 16 válvulas com turbo compressor e injeção direta que se traduz em uma excelente eficiência energética com aceleração vigorosa e todo o torque disponível a baixas rotações do motor. O sistema de transmissão automático de 8 velocidades proporciona extremo conforto em velocidade de cruzeiro com baixa rotação do motor e boa economia de combustível. Existe também a opção de trocas sequenciais por meio do pedal shifts atrás do volante que oferece agilidade com respostas imediatas aos comandos do motorista. O DNA Off-Road da Mitsubishi está presente em cada detalhe do modelo. O sistema Super Select 4WD2 oferece ao motorista quatro modos distintos de operação, incluindo a reduzida. O Pager Sport é equipado com os mais modernos sistemas de segurança disponíveis pela Mitsubishi. A começar pelos freios ABS, com distribuição eletrônica de frenagem que garantem amplo controle e rápida resposta em situações de frenagens bruscas, uma vez que atuam em conjunto com os controles de estabilidade e de tração. Por fora, as mudanças em relação à linha anterior começam na parte traseira do modelo, cujas lanternas em LED foram redesenhadas e estão localizadas acima do também redesenhado para choque traseiro. Na parte superior, o Pager Sport passou a ser equipado com um aerofólio traseiro totalmente renovado, além de antena tipo tubarão. Na versão topo de linha HPS, a tampa do porta-malas tem abertura e fechamento elétricos, que podem ser acionados de diversas formas. Por dentro, o Pager Sport 2021 recebeu uma série de novas tecnologias e comodidades para motorista e passageiros. O novo sistema de entretenimento tem tela de até 8 polegadas, sensível ao toque e compatível com smartphones pelo sistema Google Android Auto e Apple CarPlay. A versão HPS possui ainda painel de instrumento 100% digital, com uma série de opções de configurações e fácil acesso às informações vitais de funcionamento do veículo por parte do motorista.